Então, é o seguinte, no nível 1, nós falamos da chama trina, que fica no nosso coração. Tanto é que a capa da apostila nível 1, ela é a chama trina, que é composta da chama azul do poder, rosa do amor incondicional, do amarelo da sabedoria. E essa chama, ela fica no nosso coração, dentro do nosso coração, atrás do nosso coração físico, porque existe um coração energético dentro e atrás, toma todo o nosso coração físico. Então, ali tem essa chama trina, que é a chama que nós temos que despertar em nós, temos que ativar, reativar em nós. Isso tem a ver com religião? Não. Tem a ver com espiritualidade, não com religião. E aí, a apostila, a abertura é essa, independente de, da do nível 1, né? Independente de você ser espírita, evangélico, católico, não importa. Todos nós temos essa chama, que essa chama, ela também guarda a presença eu sou. Ela também está ligada à presença eu sou. Ela também está ligada com o nosso Santo Cristo. Ela também está ligada. Então, tudo está ligado no nosso coração. Lembra que no nível 1, a gente fala que existe o cordão, um cordão que liga do nosso coração, né? Que nos liga a Deus, que é extra-terra. Porque Deus não é Deus da terra. Ele é do universo. E a terra faz parte do universo. E dentro do universo existem outros planetas, outros sistemas e etc. Então, Deus, a energia que nós chamamos de Deus, porque é uma energia, não uma pessoa, nós, que criou tudo e a todos, o poder dele, a essência dele está no coração, dentro do nosso coração. Então, o primeiro passo para nós conseguirmos a cristicidade é desenvolvermos essas três qualidades. É desenvolvermos essa potência em nós, dentro de nós. Porque elas estão lá. Elas estão só aguardando para ser despertada, reativada. Por que abafamos isso dentro de nós? Com os nossos pensamentos, nossas escolhas, nossas atitudes, nosso sistema de crença e etc. Também dentro dessa chama está o Divino Espírito Santo. Então, olha bem. No nível 1, a gente trabalha as três chamas. Amor. Sem sabedoria e sem poder não permanece. Sabedoria, sem amor e sem poder não é sabedoria. E poder, sem amor e sem sabedoria, se torna arrogância, tirano. Percebe? Então, temos que despertar as três qualidades. E existem para o planeta Terra camadas, frequências. E cada frequência dessa se manifesta no planeta em forma de cores também. E cada cor dessa está relacionada a um arcanjo, a um mestre ascensionado. Esse mestre pode ter ou não ter encarnado na Terra, ter vivido na Terra. Entendeu? Cada dimensão dessa. E essas cores... E também está relacionado aos dias da semana. Aos dias da semana, os horários. Como não é matéria disso... Porque aqui eu só pincelo, porque a gente tem um curso que a gente estuda sobre os horários, melhores horários para fazer pedidos. Qual mestre que está naquele horário, qual arcanjo que rege aquele horário, né? Aqui é só para vocês saberem que existe. Saberem que existe por quê? Nós não fomos ensinados a isso. Ninguém nunca falou disso para nós. Entendeu? A lua, a sol, as fases lunares. As fases. É. Também. Tá? Com os quatro direções. Com o nosso sistema, com os nossos órgãos, o organismo, nossas emoções. Tudo isso tem. Isso. Isso. Sim. Tudo isso está relacionado. Mas, então, no nível 1, a gente fala das três qualidades que as três chamam. No nível 1. Que nós temos que desenvolver para chegarmos à cristicidade. O que é cristicidade? Viver como Cristo viveu, né? Ou melhor, como o homem que nós conhecemos chamado Jesus. E toda a raça humana, todos os seres que aqui estão no planeta, humanos, humanoides, seja o que for, tem essa qualidade dentro dele. Mesmo que não siga o Cristo. Percebe? Porque Cristo não é prerrogativa de religião. E sim de uma consciência. Um estado de consciência que nós temos que retornar, religar, recessar, acessar novamente. Percebe? E que nos mentiram ao longo da nossa vida. Nós permitimos entrar na mentira, comprar mentira, comprar crenças de outras pessoas, ponto de vista e etc. Nós permitimos isso. Percebe? Aí você vai falar assim, então você está certa? Você, em cima do que nós falamos, você busca a sua verdade dentro de você. A respeito disso. Porque está dentro de você a verdade. Não está fora de você. Não está lá na internet. Percebe? Está em você. Dentro de você. Lá no seu arquivo. Porque nós temos arquivos informativos. Nós temos arquivo acásticos. Nós temos toda a conexão e reconexão. Com todo o arquivo do universo, do coletivo, consciente e inconsciente. Então, não quero que ninguém acredite no que eu estou falando, não. Faça como eu. Busque a verdade dentro de você. Se questione. Se pergunte. Pergunte para o seu corpo. Pergunte para você. Pergunte para o seu ser infinito. Se aquela mulher está falando a verdade. Onde está essa verdade dentro de mim? Isso soa para mim como verdade? Como mentira? Leve? Pesado? Como é isso? E outro detalhe. Toda essa informação, ela não é para dizer que algo está certo ou está errado. Que alguém está certo ou está errado. Ou X ou Y. Não, não é nada disso, não. Os que estão abertos e dispostos e escolheram receber, vão receber. Percebe? Então, no nível 1, a gente estudou sobre isso. Ao aplicar rei, que nós vamos despertar isso. Ao destruir, descriar todos os pontos de vista, as crenças que nos foram colocadas ao longo dos milênios. Desperta isso. E no nível 2, nós vamos passar uma informação, pincelada também, sobre a presença eu sou. Que, de fato, é algo muito importante. Porque quando você diz eu sou, você automaticamente emite isso para a sua mente subconsciente, para o universo. E vai se mover céus e terra para isso acontecer na sua vida. Portanto, perceba-se as palavras em relação a você, em relação ao outro. Deveria-se ter o cuidado de falar. Nem brincadeira podemos usar de negativo. Se você quer fazer brincadeira com alguém, faça de positivo. Vira para a pessoa e fala, nossa, você é magnífico, hein? Potente. Mesmo que para você não é verdade. Mas agora você virá e fala assim, nossa, você é um idiota. Como é que a pessoa vai achar? Reativa na mente subconsciente a memória que essa pessoa tem relacionada a isso. Ou você dizer assim, nossa, eu não consigo nada. Além de você estar no cérebro básico, você reativa toda a memória negativa relacionada a isso. E exatamente você vai ser assim. Por exemplo, eu quando dou exemplo na sala para falar sobre isso, como você se trata, eu digo assim, a pessoa diz isso em relação a ela. Aí a pessoa diz assim, nossa, eu não consigo isso. Nossa. Entendeu? Por quê? Para mim não afirmar que eu sou. Porque o eu sou é muito potente. Quem é responsável por todas essas informações no planeta Terra são alguns mestres, né? Alguns mestres. Que fazem parte dos sete raios, sete arcanjos, sete dias da semana, né? E alguns deles já foram encarnados e outros não. Nos níveis seguintes, a gente vai estudar sobre a vida dele aqui, San Germain. Os demais a gente estuda alguma coisa no Além da Ascensão. Então, você vai falar assim, ah, mas se nesse curso aqui tem pessoas evangélicas, como é que você faz com isso? Não faz. Se a pessoa chegou aqui, é porque ela não está mais rotulada, né? Eu penso assim. Ela não está mais cabestrada. Porque se ela estiver cabestrada, ela não me aparece na minha vida. Se ela apareceu, significa que ela quer contribuição. Que o que ela pensa ou acredita, não está valendo para ela mais. Então, não existe que é para um X de pessoa ou Y de pessoas. É para aqueles que estão dispostos a receber, a ser contribuído. Então, eu vou falar um pouquinho dessa presença. Eu sou, só para que tenhamos cuidado no que falamos em relação a nós. Isso é muito importante. O rei que dá a transformação. A transformação. Ou, o que tem. O que tem significa transformação. Transforme-se. Espaço holístico e humanidade dos sete raios é um espaço dentro da graça reiki. Então, psicossocial. O que é o psique? O que é psique? Isso a gente fala no nível 1. O que é psique? O reiki é psicossocial. O que é psique? Psíquico. Mente. Emoção e instinto. Que faz parte da psique. Social. É o nosso meio externo. Então, o reiki é equilíbrio do seu interno, do seu psíquico, da sua psique, com o seu mundo social, o seu externo. Então, por isso é psicossocial. Então, por meio deste seminário, e principalmente da energia emanada por todos os seres que acompanham este trabalho, que você reconduza seu caminho, ou melhor ainda, escolher seu próprio caminho a cada dia, a cada instante. Por quê? Quem sabe o que é melhor para você, é você. Quem sabe o que é melhor para você, é você. Só você sabe o que é melhor para você. Ninguém sabe. É você. Nós podemos ser facilitadores, contribuir, mas quem escolhe e sabe se é bom ou não é bom, e é melhor ou não é melhor, é você. Porque nós não temos poder sobre ninguém, apenas você tem poder sobre você, sobre sua escolha. Porque você tem poder de escolha. Então, escolher, escolher o seu próprio caminho a cada dia, a cada instante. Então, a cada 10 segundos, nós podemos escolher coisas novas. A cada 10 segundos, nós mudamos completamente. Então, você tem a oportunidade de, a cada 10 segundos, escolher algo diferente. Você tem a oportunidade de, a cada 10 segundos, fazer movimento, transformar. Percebe? Então, as pessoas que fazem o nível 2, elas passam a ter esse poder de transformação. Se no 1, ela, ela desperta para as suas qualidades, desperta para os seus defeitos, perceber as qualidades e os defeitos, né? No 2, ela tem ferramenta para transformar tudo o que ela percebeu no nível 1. E que o 2 funciona como um solvente para limpar, para seguir o caminho, o processo, desobstruir. Você fala assim, mas pode pessoas serem felizes e alcançar a plenitude sem o reiki? Claro que pode. Todos podem. Porque o poder está inerente em nós. E necessariamente não tem que ser através do reiki, que tem que ser através de x, y, c, b, quadrado, redondo. Não tem nada disso. Tudo isso aqui contribui para que você acesse esse potencial que está em você, esse poder que está em você, essa habilidade que está em você, a potência que você é. E é claro que o reiki é uma das ferramentas de mais facilidade, mais leveza. Mas todas são necessárias. São necessárias e todas aquelas pessoas escolhem estar aonde ela escolheu estar. Aonde é o processo dela. Porque escolha. Percebe? Como funciona? Então, não tem aquele meu aluno, meu não sei o quê. Que meu nenhum. Não existe meu. Porque as pessoas vão e... Elas vêm e vão. Vêm e vão. Permanecem aquelas que escolhem fazer parte de um processo futuro próximo. Essas permanecem. Algumas até vão, mas em um determinado momento elas retornam, porque chega a hora de, de fato, elas segurarem a caneca. Escolher, de fato, ainda se livrar de algumas coisas que a impedem. Mas todos são livres. Não tem lugar que te segura. Pessoas que te seguram e querem te manipular. Isso não é benéfico. Mas a escolha é sua. Se você escolheu passar por isso. Quem sou eu que vou dizer o contrário, né? Mas eu penso que tudo é escolha. Tá? E a escolha e a escolha você tem que perguntar pra você. Pergunta pro corpo. Tudo você tem que convidar o corpo a estar presente. Esse nível aqui é o nível onde você vai trabalhar isso em você. Trabalhar esse acesso. Porque é o nível do acesso ao inconsciente. Aliás, ao subconsciente e ao emocional. E a transformação. E você vai acessar e vai transformar tudo isso. E com ferramenta. Percebe? Então, que as bênçãos de todos os seres da Irmandade dos Sete Raios e de toda a egrégora de seres de luz, de reiki, iluminem este seu momento de mudança. E que juntos, juntos, podemos mudar o inconsciente coletivo da humanidade, criando assim um novo planeta, mais saudável, consciente e feliz. Paz e luz. Paz com o X. Tem uma aula só de paz com o X. Então, não é erro de português, tá? Porque, de fato, é pra ativar essa paz. Então, perceba o seguinte. Nós vamos mudar o nosso mundo interno, o nosso inconsciente e, junto, nós temos a possibilidade e a oportunidade de mudar o inconsciente coletivo. Quem sou eu pra falar que X não vai não sei pra onde? Que X não vai pro céu? Que X vai pra tal lugar? Quem sou eu pra fazer isso? Se ali estão todos imbuídos na mesma finalidade e todos têm a presença crística, olha o Cristo no meio. Isso sim chama-se unidade. Temos que nos tornar unos e eliminar a separação. Então, separação. Se você acredita que você é separado da fonte, pois assim será. Se você acredita que você é separado daquele irmão que tá lá fora, na rua, perambulando, assim será e você entra no coletivo inconsciente. E não somos diferente dele. Ali só é potência negada. Potência mal direcionada. Então, nós trabalhamos pela unidade das raças, crenças, sem separação. Porque Deus é um só. A energia criadora do universo é uma só. Pra que a separação? Pra manter você na matrix, na bolha. Pra manter você manipulado. Pra isso serve a separação. Pra dizer, x, b, y, o meu é melhor que do outro. Não existe isso melhor que do outro. Você pode ter um pouco ou não mais de habilidade. Você pode pegar a sua melhor versão e colocar naquilo que você passa. Isso é a diferença. Percebe a unificação? Olha lá. A unificação. Lembra que a energia do Reiki no nível 1, quando nós mostramos lá naquela gráfico de sistema quântico de luz, como ele chega, quando ele chega até nós, ele se transforma em una e uno. Em uma só energia e uno. Unifica. Então, nós aqui, ninguém tá separado um do outro. E se você acreditar que você é separado da fonte, pois você não recebe o que é seu por direito divino. Porque você suja o seu canal de recepção, de percepção. Você cria ponto de vista, você cria crença, você cria dogma. Então, agradecimento. Agradeço a Deus, pai e mãe, pela oportunidade de estar servindo à luz e a todos os seres cósmicos e de luz, que amorosamente e incondicionalmente nos direcionam nesses momentos de mudanças individuais e planetária. Agradeço a poderosa e transmutadora energia divina que projeta, projeta, emana, seus raios cósmicos a todos nós, seus filhos e filhas. Agradeço aos seres cósmicos, aos marrátimas, a hierarquia dos iluminados, a vida elemental do fogo, da água, da terra, do ar e aos seres angelicais, pela fonte de amor que preenche o coração de toda a humanidade. Eu vos amo e agradeço. Gratidão e namastê. Isso é um agradecimento nosso. Porque é assim que nós nos sentimos. É assim que eu me sinto. Com essa gratidão.